aqui mais uma missão aqui instalar uma antena aqui no meu amigo oliveira já está pronta aqui já já ela vai pro ar só falta agora só dar ali os conectou no cabo já já ela vai pro ar aí positivo negativo já está quase pronto finalizado daqui a pouco a antena já está no lugar pessoal ficou na altura boa era por ter feito um vídeo ali embaixo porque eu sempre vou usar uma garrafa pet para proteger ali né da chuva maresia e a linha de serona não tem jeito né aí a orientação que eu dou seguinte quando for levantar a antena fogue os cabos porque o cabo tensionou eu mais meu amigo aqui a bicha inclinou pra tirar lá e o que que acontece se a pessoa não tiver atento velho olha alta tensão ali ó negócio desse cai na alta tensão você tá morto então só foi folgar o cabo e aí a antena veio pro lugar tá aí mais uma antena vamos lá embaixo testar a ROE dela né medir a ROE mas eu pedi que dá dá certo e essa aqui é de VHF também foi eu que instalei aí a estação do Oliveira que tem um morro aqui ó cheio de morro cheio de morro aqui é Vila Velha e Espírito Santo deixa aqui esquece do rádio e cumprimentando aqui o vídeo da antena a antena ela que nós instalamos agora né eu tô aqui ó quem não conhece esse rádio aqui ó é o Superstar 360 né ele tem aqui low mid high e aqui tá a tabela dele esse rádio ele vai até ó 190 canais ninguém diz aí tá vendo deixa eu ver se ele desce não aqui é só essa dele né ele não tem canal negativo ele vai do 1 até 85 aí pula para o 150 e vai até o 194 tá bom essa tabela original desse rádio aqui eu tô no canal 42 42 deixa eu medir o cal né medir o cal ali deixa eu dar mais um ajustado no cal olha o cal SW tá vendo 42 aí ó é o canal ele vamos lá o lá direto pro canal 40 ô 85 tá aqui canal 85 tá vendo como é que ficou o arroio agora vamos voltar pra é pra cá né pronto vamos agora aqui é o canal 40 normal 40 normal vamos dar uma regulada aqui no cal pra ver se precisa nem precisa 40 tá vendo 1.2 vamos agora no canal 1 canal 1 ela ficou um pouco mais alta 1.5 no canal 1 a gente fala mais tem uma rodada aqui no espírito santo canal 13 aqui ó canal 13 1.4 dá pra falar tranquilo né tranquilo 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 canal 20 é canal 20 1.3 canal 20 mas tá bom porque se for falar em AM vai ser aqui o canal 13 canal 20 né que aqui é rodada dos caminhoneiros e se for rodada na 42 pra cima em banda lateral ela está espetacular lembrando que também eu deixei ela com 260 pra cada lado dessa antena L me reporta aí como é que tá chegando aí o sinal aí pra você o áudio tá picotando tá cortando alguma coisa como é que tá aí esse teste dessa antena L que eu acabei de instalar ok é Olimpo Estação Formiga Atômica Positivo 9 mais aqui tá potência total beleza só o ouro tô aqui mutilice mutilice aqui pedra tacadão Positivo Positivo não foi você que eu tava falando antes não né era pra ver se essa tá melhor do que a outra tinha dois colegas aí cargueiro pesado falando negativo é eu não Positivo você tá por onde Cato Saba Positivo já pegou os gudurame rapaz eu peguei agora vou só pegar a nota aguenta só um pouquinho que eu te dou atenção aqui só pegar a nota aqui tá lá fica à vontade aí vai lá mas tá ótimo né antena testada aí